Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Roupa Viaja TRD e o vídeo de hoje é uma resenha de base. Eu sei que vocês amam resenhas aqui no canal e pensando nos produtos que eu comprei há muito tempo atrás e eu literalmente tinha esquecido que eu tinha comprado, eu trouxe a base mate vegana da Miss Larry. Há um tempo atrás eu tinha mostrado essa base num vídeo de comprinhas e desde então vocês falam traz resenha, traz resenha, traz resenha, o que você achou da base, você já testou a base, você já abriu a base. Não, gente, eu ainda não abri a base, eu vou testar ela aqui com vocês. Aparentemente essa base promete muita coisa e ela é muito barata também. Ela é uma base mate vegana de alta cobertura, hidratante e não oleosa, que é exatamente o meu perfil de base. E ela custa tipo assim, 15 reais, eu não sei nem quanto foi que eu paguei, mas eu tô vendo aqui na internet os preços e a média tá entre 12 e 15 reais, ou seja, é muito barata. E será se uma base baratinha consegue mesmo entregar tudo isso que ela tá prometendo? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, então se você quiser conferir essa resenha, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Gente, vocês já pediram resenha de produto antes, mas nunca foi como essa aqui da Miss Larry. Essa base aqui, como eu já falei, é uma base líquida vegana de produção nacional, promete ser de alta cobertura, hidratante e não oleosa. Como vocês sabem, eu sempre leio a premissa do produto de acordo com o site da marca e, primeiro ponto negativo, a Miss Larry não tem um site, então você só consegue entrar em contato com eles, caso você consiga entrar em contato com eles, pelo Instagram mesmo, da marca, e basicamente tem as mesmas informações que tem aqui no encarte. Aqui em um post eu tô lendo que possui 18 cores na cartela de cores, tem 6 tons para pele clara, 6 tons para pele média e 6 tons para pele negra. E em momento algum eu tô vendo a cartela completa, se eu encontrar eu vou incluir aí no vídeo pra vocês verem, mas se for dividida desse jeito aí, ponto positivo pra Miss Larry, caso isso seja verdade, nem tanto estou procurando aqui a cartela de cores e não estou encontrando, dona Miss Larry. Mas vamos lá, né? Como eu já falei, o preço dessa base, ele varia, um site está 15, 90, outro está 14, 90, 12 e um pouquinho, mas não sai dessa faixa de preço, sabe? Então com tudo isso dito, vamos finalmente começar a passar a base no rosto. Então, a minha cor é a 03, que na verdade eu não sei se é a minha cor, é a única cor que eu encontrei, na verdade. Eu vou começar aplicando só um pouquinho, porque como eu nunca usei essa base antes e ela me promete ser de alta cobertura, eu não sei qual é o rendimento dela, né? E um lado do meu rosto eu vou fazer na esponjinha, essa aqui é aquela esponjinha da Macrylan, que eu falei pra vocês que eu ia testar, e eu tô testando já faz algumas semanas e eu tô gostando bastante. E do outro lado eu vou usar um pincel Kabuki, que é o meu pincel de base favorito. Olha só, eu consigo ver praticamente todas as minhas características ainda, mas isso é porque eu usei só um pinguinho de base, muito pouco ainda, porque eu não sabia quanto ia render, né? Então eu vou aplicar mais produto dessa vez, pra ver se realmente essa cobertura se intensifica. E olha só, deu uma cobertura muito melhor, eu ainda vejo algumas características minhas mais sinais, sabe? Ela é aquele mate visualmente bonito, ó, tá vendo que o meu rosto ainda tá refletindo um pouco? Então eu diria sim que a minha pele está mate, nessa primeira camada tá confortável, vocês estão vendo o que eu tô falando aqui, eu tô movimentando o meu rosto, minha pele não tá salada. E tá bem confortável, eu não sinto que a base tá no meu rosto, nessa primeira camada. Tudo que eu sinto é um cheirinho leve que eu expliquei pra vocês, né? Que parece um pouco produtor solar. Quanto ao toque, ela entrega um fio bem hidratante, mas ela não é aveludada e nem nada do tipo. Inclusive, ela é um pouquinho pegajosa, sabe? Ela não é pegajosa, mas você sente um pouquinho de tecness, sabe? Na fórmula. Enquanto essa primeira camada desse lado que eu tô aplicando com a esponjinha seca, vamos passar pra o pincel. O único tipo de pincel que eu gosto pra aplicar a base é o kabuki. E vamos lembrar que a esponja absorve um pouquinho do produto e o pincel não absorve. Por isso, novamente, eu vou aplicar um pouco menos de produto do que eu apliquei, só pra fazer o teste, pra ver como é que a base sai. Olha só, nessa primeira camada eu usei menos produto desse lado do pincel, como vocês viram. Mas eu acho que olhando aqui na câmera, né? No visual da câmera, eu acho que vocês estão percebendo também. E eu vendo aqui no espelho, eu considero que esse lado do pincel tá com uma cobertura um pouquinho mais alta do que a desse. Esse lado aqui ainda tá com a cobertura alta, mas a desse outro lado aqui eu acho que ainda conseguiu ser mais. Sinceramente, com essa cobertura já desse lado aqui da esponja, que ainda tá mais baixa, numa maquiagem normal eu já partiria pra corretiva e continuaria normalmente. Mas por ser uma resenha, né? Vamos ver se essa base é capaz de construir camadas. Gente, é sério, eu vou aplicar só um pouquinho, porque a cobertura já tá muito alta. Eu quero ver só se ela é capaz mesmo de construir uma por cima da outra. Olha só, desse lado aqui eu tô usando duas camadas de base e vocês estão vendo que tá a mesma cobertura, né? Então eu acredito que essa base aqui em particular, ela entrega alta cobertura tanto na esponja quanto no pincel. Mas se você sabe usar os dois assim como eu e você tem aí na sua casa, usa o pincel mesmo. Porque apesar de eu achar menos prático, pelo menos em uma camada você já resolve essa questão da cobertura. Algo que eu estou percebendo é que ela oxida muito discretamente. Nesse tempo todo aqui que eu tô falando, tem 16 minutos de gravação. Cês tão assistindo, editado tá mais curto. Ela tá um pouquinho mais escura desse lado, principalmente nessa região aqui inferior, sabe? Que é a parte onde ela já tá sequinha. Aqui em cima ela ainda tá assentando. Eu sinceramente não quero fazer uma segunda camada. Eu não acho que seja necessário. Eu fiz desse lado aqui só pra testar mesmo. Ambos estão com cobertura alta, ambos estão com a mesma cor. Então eu fiz essa camada a mais desse lado aqui só pra vocês verem que era possível. Mas não tem nem necessidade, sabe? Esse lado aqui, uma camada só, show pra mim. Eu vou esperar essa camada aqui assentar mais um tempinho antes de eu voltar aqui pra dar mais considerações e a gente continuar conversando um pouco sobre essa base. Então, gente, já se passaram alguns minutos. E antes da gente passar pra testes de transferência, testes com água e tal, que eu sei que vocês adoram, eu tô com uma tabela aberta aqui no meu computador, que inclusive vou deixar o link aí na descrição do vídeo caso alguns dos tenham interesse pra acessar. E essa é a tabela dessa base aqui lá no Cosme DNA, que é um site que eu já indiquei aqui pra vocês verem a segurança dos ingredientes dos cosméticos de vocês e tal. Absolutamente todos os ingredientes dessa base têm um nível de segurança 1 ou 2, que é um nível de segurança muito bom, exceto os seguintes que eu vou listar pra vocês. No nível 3 de segurança, a gente tem Dimitricona, que é um emoliente. Ela tem Fenoxienatol, que é um preservativo pra fórmula da base. Nível de segurança 4. Também no nível de segurança 4, ela tem uma fragrância. E, sinceramente, a fragrância dessa base é um cheiro tão neutrinho, assim, que não influencia tão em nada. Eu, sinceramente, não teria colocado na fórmula dessa base se fosse eu. Por fim, o ingrediente menos seguro dessa fórmula é um pigmento de proteção solar. Assim como eu falei pra vocês, né, ele tem um cheirinho de protetor solar, muito provavelmente tem alguma coisa relacionada a isso dentro. E o nível de segurança dele é 6. Quem quiser essa tabela aí, eu vou até favoritar aqui pra eu deixar salto na descrição do vídeo. Por essas horas, eu acho que a base já assentou o que ela tinha de assentar. Tanto as duas camadas desse lado, quanto a uma camada desse lado aqui. E vamos passar pra os testes. Então, gente, pra fazer o teste de transferência, eu vou usar um lencinho de papel. E vamos lá, tô com o espelho aqui na minha frente. E, primeiramente, eu vou só encostar por todo o meu rosto. Lembrando que a base já teve tempo suficiente pra assentar. Eu passei alguns minutos já com ela. Esse aqui é o resultado. Como vocês estão vendo, o papel saiu praticamente limpo. De manchinha mesmo, ele manchou só um pouquinho em dois lugares. Que foi logo aqui, que foi a manchinha maior e uma menor aqui. Nitidamente, a cobertura continua alta. E, tipo, pressionando mesmo, continua praticamente a mesma coisa, sabe? A transferência dessa base é praticamente zero. Ou seja, nesse primeiro teste, a base está aprovadíssima. Vou rasgar esse lenço de papel aqui, pra vocês saberem que eu não vou mais usar ele. E eu vou pegar um lenço novo aqui e reservar, porque a gente já vai partir pra o próximo teste. Que é o teste de transferência com água. Vamos lá, né? Aproveitar que tá chovendo aqui. Não sei nem se vocês estão ouvindo. Se vocês tiverem também, desculpa aí no áudio. Olha só, molhei bastante de um lado, assim como vocês estão vendo. Esse lado aqui tá sem gotinhas. Esse lado aqui tá com bastante. Assim como vocês estão vendo aí na câmera, e eu tô vendo bem de pertinho no espelho, Onde as gotículas de água se concentraram, com um pouquinho mais claro. Isso não necessariamente vai arruinar com a fórmula da base, mas pode ser que ela seja arruinada, né? Então vamos ficar atentos. E vamos ver. Primeiramente, eu vou só passar o meu dedo. Olha só, no meu dedo saiu praticamente transparente. Tá vendo que a gotinha escorreu? Não manchou meu dedo nem nada. Vamos ver se ela transfere mais, ó. Encostando o lenço de papel limpo. Vocês viram que eu rasguei o outro. Vou limpar, ó, encostando e puxando de volta. Ainda continuam algumas manchinhas. Vamos só esperar, ó, e ver se elas voltam ao normal por si só, se vai ficar manchado. Enfim, vou esperar um tempo e ver se ela volta ao normal. Vou esperar pouco também, não vou esperar muito não, viu? Aí eu volto aqui e falo pra vocês. Olha só, voltei. Eu acho que não passou nem três minutos inteiros. Praticamente, eu diria que se recuperou. Sinto que eu perdi um pouquinho de cobertura aqui. Ele transferiu mais, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque o papel molhado fica meio transparente. Mas nessa seção aqui, ele transferiu um pouquinho mais de base. Da primeira vez, não transferiu, tipo, praticamente nada. Vocês viram que eu tava batendo papel na minha cara. Dessa vez, eu só encostei. Mas no final das contas, pra ter perdido um pouquinho de cobertura nessa região aqui, e no resto tá tudo ok. Eu diria sim que essa base sobreviveu ao teste de água. Então eu vou terminar a minha make e já já eu volto pra terminar o vídeo com vocês. Eu usei um corretivo por cima e ele meio que abriu e tirou muito da cobertura da base. E o único lugar que eu preste atenção antes de selar foi na testa. Então eu só vou saber se realmente estragou a maquiagem depois que eu tirar o excesso de pó. Mas nossa, essa base tava indo muito bem até agora. Enfim, gente. Eu vou continuar normalmente e volto pra dar as minhas opiniões pra vocês. Então, gente. Considerações finais. Acabei de finalizar a minha maquiagem. Também coloquei uma jaqueta, né? Não tem nada a ver. Mas enfim. Considerações finais. Como vocês viram, logo antes de selar, né? Eu tava selando a minha maquiagem quando eu percebi que eu tinha aplicado o corretivo e tinha aberto, assim, um buraco na minha testa. Sempre nas minhas resinhas de base eu uso esse corretivo aqui, que é o da Natura Aquarela, tanto que eu tenho estoque. Eu tenho dezenas desses corretivos aqui em casa, porque eu uso ele já há anos. Eu conheço a fórmula, sei de tudo que acontece. Esse corretivo aqui não faz com que outras bases abram. E hoje eu usei ele. Bom, como vocês viram, ele não abriu nos meus olhos, né? Que era a minha preocupação depois que eu tirasse o pó. Só foi na testa mesmo. E ainda bem que eu vi a tempo, né? Eu apliquei mais base por cima pra tentar corrigir e tal. E deu certo. A minha testa tá bem uniforme. Mas isso foi um problema que eu não gostei nem um pouco. Eu realmente me incomodei com isso. Ainda bem que isso é um problema que eu consegui ver a tempo. Mas se eu não tivesse visto, já era. Eu ia ter que tirar a minha maquiagem por completo e começar do zero. Porque não tem como você esfumar um produto em creme depois que você sela ele com pó. Dito isto, vamos passar pra outros pontos. Eu acho muito interessante a gente apoiar o mercado de cosméticos nacional. A gente tem muita tecnologia. A gente tem muita gente interessada em comprar maquiagem. A gente tem muita gente interessada em fazer maquiagem. Então eu acho muito positivo a gente experimentar esses produtos. E sinceramente, eu posso dizer que eu não me decepcionei com essa base da Miss Larry. Essa base me entregou alta cobertura, assim como prometido. A minha pele tá muito confortável. Eu não sinto essa base, sabe? Eu não sinto uma máscara pesada, como por exemplo, com outras bases. Essa base, ela é muito confortável. Ela rende bastante. Achei que ela rendeu mais no lado do pincel, que foi esse aqui, do que no lado da esponjinha. Mas a gente já viu isso acontecer. Mas enfim, no overall eu posso dizer que eu tô satisfeito. Entregou alta cobertura e entregou uma textura legal. Vocês viram os testes de transferência e da água também, né? Que é pra suor e chuva e tal. Assim como eu falei pra vocês, a maior parte dos ingredientes dessa base é extremamente seguro. Que não represente risco, assim, pra ninguém. Tem só alguns componentes que, particularmente, eu tiraria se fosse pra representar um risquinho a mais. Porque também não chega nem a ser perigoso, de fato. Que é a fragrância. Que é tão discreto, tão discreto, que eu nem teria colocado se eu tivesse fazendo na fórmula, entendeu? Se fosse pra representar um risco a mais aí, talvez pra alguém que tem alergia à fragrância. Eu não teria colocado, mas também não me incomoda, porque é um cheiro muito discreto, que vai embora, tipo assim, em segundos. E o outro fator é no quesito de proteção solar, que tem um ingrediente que tem um nível de segurança aí já pra média, assim, bem lá no nível 6. Que aí, de fato, eu acredito também que eu não teria colocado. Ou eu teria colocado outro ingrediente que fizesse a mesma coisa, ou então eu teria removido da fórmula. Dito todas essas informações, eu acho que eu já dissequei essa base o máximo que eu pude pra trazer o máximo de informações pra vocês sobre ela nesse vídeo. Definitivamente eu aprovo essa base, não tenho o que dizer, exceto a embalagem, que embalagem em bisnaga pra mim eu não gosto. Principalmente dessas embalagens baratinhas, que geralmente esse tubinho aqui é ruim do dosador, faz uma bagunça. Então isso é algo importante a ser levado em consideração. Você tá pagando pelo tipo mais barato de embalagem, mas ao mesmo tempo dá um desperdíciozinho de produto, né? Então tome um pouquinho mais de cuidado. Eu realmente não gosto de embalagens em bisnaga em base baratinha assim, que geralmente é meio ruim. Mas a fórmula é incrível e por um preço desses realmente super vale a pena na minha opinião. Então é isso! Acredito que agora a gente não tem mais muito o que falar sobre essa base. Se você gostou da resenha dessa base, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante pra avaliar o vídeo. Comenta aí se você já experimentou essa base ou se você tá com curiosidade, essa base mate vegana de alta cobertura da Miss Larry. Eu sempre chamei essa marca de Miss Larry, mas eu não sei se é Miss Larry ou é Miss Larry. Se alguém souber aí me conta. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vários vídeos durante a semana aqui. Não somente conteúdo aqui no YouTube, também me siga nas minhas redes sociais, que eu tô sempre lá no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba.hjotrd. Lá no Instagram eu tô sempre nos stories conversando com vocês e tem sempre fotos e vídeos de make maravilhosos no feed. Então vai lá me seguir em arroba.hjotrd. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.